Bom, hoje com a indústria 4.0, o que a gente vê? Lojas cada vez mais vazias, os shoppings com pessoas simplesmente olhando, entrando nas lojas, mas comprando cada vez menos. Por que isso? Porque as pessoas estão comprando e consumindo pela internet. Então, você que está numa loja e está dentro, atrás do balcão de uma loja, circulando, sendo vendedor, não desista, não desanime, mas você deve migrar também pela internet, para a internet, ou seja, use o seu smartphone, o computador da loja, para fotografar, para filmar, para exibir o seu produto na rede, onde as pessoas de fato estão comprando. Você vai se frustrar se ficar esperando a venda aí dentro da loja. As lojas estão virando cada vez mais showroom, ou seja, as pessoas olham o produto na internet e vêm até a loja para pegar no produto, para ter um contato físico, e voltam para casa e compram o produto na internet. Que vai receber em casa e muitas vezes até por um preço menor. O mesmo produto que você está vendendo na sua loja. Então, não desista, você que é vendedor, é um grande mundo e está se abrindo para nós. Então, você tem aí o celular no seu bolso, em vez de ficar no WhatsApp, no Facebook, curtindo a vida alheia, venda, trabalhe, fotografe o produto da sua loja, filme, coloque descrições bacanas, etc. Ainda essa semana aconteceu um exemplo na minha família, minha mãe foi numa loja de imóveis e uma vendedora, já uma senhora, ela pediu o número do WhatsApp da minha mãe. Ou seja, abriu um canal de diálogo. E é claro, ali ela vai poder mandar fotos dos novos produtos que chegarem até que efetivem a compra. Então, a venda, usando os meios sociais, as redes sociais para efetivar a sua venda. Não fique dentro da loja parado, frustrado, se lamentando que não atinge meta. Você pode atingir a meta sim, use os meios digitais para isso. Tá ok? Valeu! Até mais!